Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car. Meus queridos, hoje temos um vídeo diferenciado, se vocês viram o último vídeo que eu fiz, essa miniatura veio desencaixada, veio com um problema, o banco dela está desencaixado, então eu vou estar desmontando ela, vocês vão acompanhar aqui e ver se não quebrou, se precisar colar temos cola, vocês vão ver tudo ao vivo aqui, eu espero que só esteja desencaixado, que não precise mexer com cola, mas se precisar temos aqui, estou com uma ferramenta, essa aqui é uma fenda bem pequenininha, que eu consigo mexer no parafuso, que é como se fosse triangular, chinesinho, e com essa daqui eu consigo abrir, com outras aí, ou teria que ter uma específica, mas eu não tenho, nem sei se existe essa ferramenta, porque é um parafuso bem chato, que vem aí, bom, desde já, não esqueça de dar aquele like, compartilhar e comentar neste vídeo, o que vocês acharam aí, se vocês gostaram, que assim que precisar, eu faço mais vídeos desse arrumando e vendo as miniaturas aí, enfim, dando uma geral nelas, tá bom galera, obrigado por tudo, e bora lá, desmontar essa bela miniatura, vamos ver se não temos surpresas, né, só falta ter surpresa, mas pelo que eu vi aqui é um parafuso só, viu galera, e aqui é trazendo em caixa, tomara que seja só isso mesmo, vamos olhar agora já, parafusinho, não dá para ver aí, vou bem ruim esse parafuso de mexer, bom, quem está colecionando essa escala aí dessa coleção sabe, né, vamos lá, já desmontou tudo, saiu tudo na mão, aí eu estou usando esse cortador aqui, né, um aparador, vamos colocar assim, aqui mexer com cola, né galera, para não grudar na mesa, essas coisas é melhor pegar aqui do que na mesa, né, aparentemente aqui, parece que vem riscado, vou aproveitar pegar um paninho, dá uma limpada por dedo, já que a gente desmontou, né, segura aí, vamos lá, tcharam, chegou um paninho, e um segundo para vocês, passar aqui no vidro, limpar o vidro, tem que ser com cuidado, senão a gente acaba estragando aqui as peças, já estragou, já estragou, já vou ter que colar, ai meu Deus do céu, esse negócio encostou, soltou, ó, vamos ter coisa para colar, agora também vai dar para limpar de boca, agora escapou mesmo, não queria mexer com cola, vamos ter que mexer com cola, eita nossa, bom, vamos lá, olha que veio solto o banco, ó, veio solto, será que é só encaixar, acho que é, ah não, vou ter que colar também, não sei o que colar esse banco, deixa eu ver, deixa eu ver o trabalho, é isso aqui mesmo, tem que meter cola, galera, vamos lá, né, fazer o que, não queria mexer com cola, mas o restante, que eu estou vendo aqui, só estava desencaixado, tem a trava, tudo certinho aqui, ó, só veio desencaixado mesmo, mas eu não vou mexer com isso agora, né, vamos colar, ai, ai, cara, eu vou desvoltar essa miniatura inteira, meu Deus do céu, vamos, vamos, vamos trabalhar, vamos colar, meter cola, aqui a gente sabe, né, não ganho nada, mas a gente usa o techbot, para colar, eu acho melhor que o super bom, né, é, tá doido isso aqui, hein, rapaz, não vai abrir não, rapaziada, o negócio estava duro, hein, não tinha como soltar, teve que pegar no alicate, eu prefiro não mexer aqui no pininho, deixar fechado, né, e aí eu só molho um pinguinho de cola, eu uso um clips, tá, galera, só dá uma leve molhada, e aí, taca-lhe pau, taca-lhe pau, isso aqui agora nunca mais vai sair daqui, pode ter certeza que esse banco vai casar aí, segura um pouquinho, tem que colar o retrovisor, fiz arte, ah, beleza, pronto, já está colado o banco, tive que colar, galera, faz parte, né, fazer o que, faz parte, deixei ele aqui quietinho, agora vamos para o retrovisor, acidentes acontece, por isso tem que forrar, ixi, vou precisar pegar um, deixar assim, senão vai escorrer para o retrovisor, aí vai lascar tudo, pegar uma pinça, pronto, rapaziada, pegamos a pinça, bora colar o retrovisor, que coisa, não, deixa eu ver como ficou, vamos entortadinha para cá, é, galera, é isso aí, agora vamos montar, já está finalizado, vamos ver se a gente consegue encaixar aqui, o que estava desencaixado, se não é defeito, montar este, bela máquina, ae, era só desencaixado mesmo, dá bem, né, galera, só prejuízo aí não dá, né, pronto, ficou top, vou fazer um pequeno vídeo para vocês, olharem, mas, ó, ficou perfeito o encaixe, zeradinho, como se nunca tivesse, zoado, isso aí, ó, as rodinhas, boa, bora lá para o clipe, galera, acompanha o clipinho aí, que eu vou fazer rapidinho, só para vocês verem, em detalhes, e depois eu vou estar fazendo um vídeo aí, específico desta bela miniatura, Fiquei com o clipe, Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal